Oi gente, no vídeo de hoje eu vou finalizar o meu cabelo usando o gel de linhaça, um gel caseiro né Essa receitinha caseira eu lembro que quando eu comecei minha transição capilar uns anos atrás Ela era muito famosa aqui no YouTube, eu via várias outras cacheadas, outros youtubers fazendo e eu achava o máximo Só que eu nunca fiz gente, vocês acreditam? Então eu fiz aqui pela primeira vez com vocês nesse vídeo Vou mostrar todo o passo a passo, como que faz, quais os benefícios, se realmente funciona ou não Se vai dar certo o meu cabelo ou não, qual vai ser o resultado, vou compartilhar tudo com vocês Se você gosta de receitinha caseira, clica muito aqui no gostei Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, a gente tá tendo vídeo novo todo dia E também me conta aqui nos comentários as próximas receitinhas caseiras que vocês querem ver Combinado? Vamos lá! Então vamos lá, qual linhaça usar, como escolher, enfim Você vai usar a semente da linhaça né, dourada ou marrom né, aquela mais amareladinha ou a mais marrom As duas funcionam, só não funciona muito bem usar a farinha da linhaça Então tem que ser a semente mesmo da linhaça, beleza? E por que que a linhaça é tão boa aí pros nossos cabelos? Ela tem vitaminas do complexo B e também vitamina E Que são ótimos aí pra hidratar os nossos cabelos, deixar os cabelos mais fortes E a linhaça dourada contém ômega 3 e antioxidantes também Que são bons aí pra rejuvenescer o cabelo Dizem que o gel deixa o cabelo muito brilhoso Então eu tô curiosa aí pra ver como que vai ficar Dizem que ajuda a dar muita definição também E eu fiz da seguinte forma, eu coloquei uma boa quantidade de água nessa panela aí que vocês estão vendo Não é uma panela muito grande Deixei ferver ele um pouco Depois eu adicionei a linhaça Eu confesso que eu adicionei muita linhaça Foram quase 200 gramas ali Quase o pacotinho inteiro Não precisava de tanta porque depois eu tive que ir adicionando muita água Então no total eu devo ter adicionado uns 3 copos d'água Pra quase 200 gramas de linhaça Mas aí você vai vendo que fica melhor pra você É bem simples, não tem muito segredo Só deixa ali a linhaça na água Fervendo ali bastante até você ver que tá formando espuma Pode ir mexendo também pra não grudar nem nada, não queimar, enfim Até você ver que formou espuma e que tá formando um gel mesmo Pode ir ali no olho mesmo, colocando a quantidade que você acha que vai dar certo pra você Depois a gente tem que coar essa linhaça ali, né, pra ficar só o gel mesmo Aí você pode coar da forma que você achar melhor Eu confesso que eu não achei muito fácil de coar não, viu gente Porque o gel é bem espesso Então eu tive um pouco de dificuldade pra ele passar ali na peneira Depois a gente usou uma meia também, enfim Mas no final deu tudo certo Está aqui o gel, coloquei no recipiente, ó O meu ficou bem espesso Ficou tipo uma textura de geleia mesmo E agora o que eu vou fazer aqui é misturar um olhinho Vou usar esse óleo vegetal aqui, ó, o dator de cacho Que ele é mais cheirosinho Não vou pôr muito pra não pesar Vou misturar bem aqui Ai, com o olhinho ficou ótimo, gente Ficou bem cheiroso E outra coisa que eu reparei é que depois que esfria O gel fica mais grosso mesmo Então você não precisa adicionar tanta linhaça assim Na hora talvez fique um pouquinho mais ralo Mas depois vai dar uma engrossada Então vamos aplicar Como que eu vou fazer? Meu cabelo já secou bastante Mas eu lavei normal, como de costume Vou pegar creme de pentear Esse daqui é o definidor de cachos Dator de cacho, brilho, gloss Estou amando esse creme E vou pegar uma quantidade assim, ó Vou aplicar de forma geral no meu cabelo Peguei aqui mais um pouco Estou aplicando só assim de forma geral Pra deixar o cabelo mais cheiroso, né Porque o cheirinho do creme é bom Também por causa da proteção V, né Que tem no creme de pentear E porque, assim, assistindo alguns vídeos Eu vi que a linhaça não deixa o cabelo tão macio Deixa o cabelo com um aspecto um pouquinho mais rígido, né Como alguns géis, gelatinas costumam deixar O segredo é não deixar o cabelo muito seco Então eu vou borrifando a água aqui, ó Estou com esse borrifador com água Estou com um borrifador novo, gente Deixei o cabelo aqui bem úmido E vou aplicando o gel Eu peguei muito aqui de primeira Só pra eu ir sentindo e vendo como que vai ser aqui esse negócio Ah, e outra coisa Eu achei que não rendeu muito Dizem que pra render mais o gel Depois que você coar, né, ali aquelas sementes Você pode colocar elas na panela de novo, né Levar no fogo de novo Porque vai formar mais gel Então você pode reaproveitar ali a mesma semente Até então eu não sinto nada demais assim Tipo, nossa, uau Não, até então não senti nada de diferente Vamos ver no resultado final como vai ser isso aqui Vou fazer a minha finalização de costume aqui Só ir dividindo e aplicando mecha por mecha mesmo Eu tô torcendo pra não ficar tipo uns negocinho branco assim no cabelo, sabe Eu fiz um gel de maisena uma vez Tem até vídeo aqui no canal E ficou uns resquícios branquinhos assim no meu cabelo, sabe Mas eu acho que como a linhaça, né, o gel realmente sai transparente Eu acho que não vai acontecer nada não A linhaça é muito usada pra finalizar Mas nada impede que você também use pra fazer, né, hidratação Já que tem várias vitaminas aí na linhaça Você pode fazer esse gel E aí você pode misturar com uma máscara de tratamento aí que você gosta O creme de pentear que eu apliquei ficou bem sutil, digamos assim Algumas mechas nem tem creme A gente vai conseguir ver bem o efeito aí do gel Nossa, gente, aqui já deu um brilho, olha Deu ficar até mais preto Ah, detalhe A linhaça custou, acho que em média, assim, 4 reais Então é algo muito barato aí pra gente finalizar o cabelo Eu tô amando, sério A hora que eu passo o cabelo assim, ó Tá uma textura muito boa Porque o gel, ele desliza muito Ele é bem... não sei como que eu explico Mas eu sinto que tá deslizando muito bem assim no fio, sabe Fica bem macio Meu cabelo tá com cheiro de biscoitos integrais Gente, eu falei O cabelo tava deslizando super bem Só que eu não sei explicar Tipo assim, a hora que eu passo a mão aqui assim, ó Por cima Realmente tá deslizando bem Mas pra desembarassar É mais difícil Pra desembarassar, como não tem Igual o creme de pentear, né Que ajuda no desembarasse Fica mais difícil Prontinho Gel aplicado aqui Em todas as mechas Senti que não desembarassou tão bem o cabelo Mesmo vindo assim com a escova Não sei, eu achei que o gel não ajudou tanto no desembarasse Sabe? Isso foi algo que eu senti no meu cabelo Mas vamos lá Agora eu vou chacoalhar a cabeça de um lado assim pro outro Pra deixar os cachos mais soltinhos Eu vou pegar assim um pouco mais E aplicar de forma mais geral aqui Vou dar mais atenção aqui pra essa parte da frente Como de costume Pronto, gente Não vou mexer muito aqui mais não Como eu falei, eu gostei assim Achei que deu um brilho aqui olhando Mas vamos ver como que vai ser o resultado final Não faço a mínima ideia, gente De como vai ficar quando secar Mas é isso Já já volto E mostro pra vocês Voltei, ó Já com o cabelo seco E deixa eu dar as minhas considerações finais Primeira coisa Eu achei que deu muito, muito brilho mesmo Sobre ficar rígido, né Não ficar tão macio Realmente não fica Mas aí depois eu fui vindo assim com um tecido de algodão Pra ir quebrando, né Esse aspecto mais durinho Ou então você aplica um olhinho assim nas mãos E vai amassando o cabelo Aí depois fica super macio Agora tá muito, muito, muito macio Só que Eu não sei se vai ser um negócio que eu vou ficar fazendo não Pra ser muito sincera com vocês Tá, dá brilho É legal Ajuda a definir Só que Tipo assim Eu consigo fazer isso com um creme de pentear Com um ativador de cachos Com um gel Com uma gelatina Então acaba que Não é tão prático assim, né Porque tem que coar Enfim Acaba que leva um pouco mais de tempo Então no dia a dia Com certeza Não vou fazer Também não foi assim Nenhum resultado tipo Uau Nossa Assim Tão diferente assim Acho que não é algo que eu vou fazer novamente Que vai ser aquela minha receitinha preferida da vida Por exemplo A receitinha caseira de tapioca Que eu postei aqui no canal esses dias Eu amei É muito fácil de fazer É muito rápida E o resultado fica surreal E eu já fiz ela de novo E vou continuar fazendo novamente Então quando eu gosto Eu faço mesmo Mas quando eu vejo Que dá muito trabalho Que o resultado não é tipo Uou Eu não faço de novo não Gente Pera Eu precisava vir aqui mostrar pra vocês O day after Dessa finalização Porque ontem Depois que eu finalizei Eu fui pra academia Prendi o cabelo Bem firme Apliquei produto aqui na raiz Então acaba que eu não consigo mostrar pra vocês O real resultado Assim do day after Porque eu não deixei o cabelo solto e tal Não dá pra gente ver muito bem a finalização Mas eu quero deixar aqui É que eu achei que o cabelo continuou com muito brilho Ignorem assim que tá meio farofado Acordei agora há pouco Acabei de soltar o cabelo Nem revitalizei nem nada Mas o brilho continuou E o principal Eu achei que o cabelo Ia ficar com um aspecto ressecado Sabe? Eu pensei Ai gente Vai ressecar no day after Porque como não tem um creme Nem nada assim Mas não ficou Gente A hora que eu pego assim Eu sinto o cabelo tratado mesmo Bem macio Uma coisa que eu achei muito legal também É que eu sinto que a raiz tá muito soltinha Então gel de linhaça Além de hidratar Não deixa o cabelo pesado Nem sei lá Oleoso Enfim Não Eu achei assim que tá bem soltinha a raiz É tipo uma sensação de quando eu acabo de lavar o cabelo Sabe? Que a raiz tá soltinha Então eu gostei muito do day after Olha aqui gente Sem fazer nada Não fiz nada Não revitalizei E o principal né O cabelo tá muito macio E com brilho Me conta aqui nos comentários O que você achou Se você já fez Se você faz sempre Se você gosta do resultado do seu cabelo Ou não Se você mistura com alguma outra coisa Que dá muito certo Vão me contando tudo aqui nos comentários Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau